O que é a continuidade dos diferentes laboratórios que fizemos nos anos anteriores? É ao fim ao cabo a continuidade dos diferentes laboratórios que fizemos nos anos anteriores. Este ano chamámos-o, onde passado estava ligado aos sentidos, portanto tudo o que aqui se passava era apelando à utilização dos sentidos para fazer a análise sensorial. Este ano já tínhamos a escola dos sentidos, agora passámos para o teste das igorias e de teste de vinhos, teste de aguardentes, teste de queijos, teste de azeite. Porquê? É desafiar as pessoas a serem encaminhados por um técnico da especialidade a encontrar, de certa forma, as características do produto. A gente gosta do azeite, gosta do vinho, mas não sabe que características é que ele tem. E assim a gente ajuda, encaminha e tentamos ensinar e abrir portas. Quando começámos este laboratório, aqui e hoje, não tínhamos ninguém e quando acabámos estava cheio. Portanto, olha, é porque se com o olhar as pessoas gostam daquilo que a gente faz. O que faz sentido nesta Nava A é a gente mostrar os produtos, as suas qualidades, as suas características e até onde elas podem ir. Vamos ter laboratórios relativamente a barricas, vinho em diferentes barricas, com o mesmo vinho em barricas diferentes e vamos ter uma prova especial de vinhos em que as vinhas foram tratadas com alguns produtos químicos. E a gente o que vai alertar é para que as pessoas percebam se há ou não há inconveniente desse tipo de tratamentos. O último é texturas. As texturas é um convite que a Câmara de Almeirinho me fez. Texturas é avaliar o teu tecido com o vinho que eu escolhi para esse tecido. E, portanto, essa é a última prova. Texturas é os chamados alfaiates das texturas de Almeirinho, com vinhos de Almeirinho e texturas aqui do Ribatejo. Texturas é o mesmo a Câmara de Almeirinho e texturas. A Câmara de Almeirinho e texturas é um Safety Pizza. 있어요ographers é o mesmo a Câmara de Almeirinho e texturas de Almeirinho e texturas. O segundo é toalimento ao longo da história. coverage da Câmara de Almeirinho. Aqui tá frequente. Obrigado.